Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra lançar um outro vídeo no canal Responder uma tag pra vocês hoje E essa tag é da Sara Fortunata Se eu não me engano Sara, se eu estiver louca, deixa aqui pra mim Mas eu tenho quase certeza que é dela E eu andei pesquisando em outros canais, né? Outras mamães que responderam E eu achei genial, assim, gente As perguntas, assim, o conteúdo, sabe? Da tag, eu achei muito legal E a tag é Como é ter mais um filho? Bom, eu vou responder então Tem 13 perguntinhas Aí eu vou contando, assim, a historinha dos dois Assim, ao longo das perguntas, tá bom? Vamos lá, então Então, pergunta número 1 Quantos filhos você tem? Eu tenho dois filhos O Bernardo e o Rodrigo Dois Qual a diferença de idade entre eles? Eles têm um ano e onze meses Exatamente, de diferença um do outro O Bernardo tem dois anos e nove meses E o Rodrigo tem dez meses Três Qual foi a reação do mais velho Quando descobriu a sua gravidez? Olha, quando o Bernardo descobriu, assim Na verdade, quando eu e o Lucas, né? Descobrimos a minha gravidez do Rodrigo O Bernardo era muito bebê ainda Ele tinha um ano e um mês Mais ou menos Então, assim, ele tava, assim, em fase de adaptação Na escolinha ainda Então, eu acho que pra ele foi, assim Não foi, né? Na verdade Porque no começo eu não contei pra ele, assim De falar, ah, você vai ter um irmão e tal Porque ele não entendia Então, assim, a gente foi deixando, né? Passar o tempo Quando o Bernardo começou a se dar conta Realmente, assim, de que tava acontecendo alguma coisa Quando ele começou a ver a minha barriga crescendo E isso já foi no final da gravidez Assim, ele tava já perto dos dois aninhos, né? Tava perto do Rodrigo nascer E ele começou a se tocar De que algo tava acontecendo comigo Que ele começou a reparar na minha barriga e tal Então, ele começou a ver que tinha alguma coisa acontecendo E quando ele começou a perceber Que ele começou a desenvolver melhor a fala e tal Ele não pareceu enciumado nem nada Mas o comportamento dele mudou um pouquinho Achei que ele ficou um pouquinho mais manhoso Ele queria um pouquinho mais de cola e tal Ficou um pouquinho mais manhoso Mas nada demais E aí a gente começou a colocar na cabecinha dele A ideia de que ele teria um irmãozinho Que teria mais alguém com ele Pra brincar, um amigo Sempre assim, sabe? E aí ele começou a se dar conta Eu acho, de que tinha alguém Eu sempre falava Esse apelido O Rodrigo tem um apelido que é Guigo Ou Guiguinho E foi ele que deu Porque a gente ensinava o nome E ele falava o Guigo O Guigo até que ficou Todo mundo chama ele assim E ele foi se dando conta Mais no final da minha gestação mesmo Mas foi, acho que Ele só teve essa mudança assim De comportamento Ele ficou mais manhoso Queria mais cola Ele ficou bem próximo de mim Mas Não senti assim O que aconteceu com ele Quando ele descobriu Porque ele não entendia Acho que ele só se deu conta do Rodrigo Mesmo quando o Rodrigo chegou em casa Mas eu acho que a aceitação Assim Do Rodrigo em casa A escola teve um papel importante nisso Mas é a resposta da próxima pergunta Então Pergunta 4 Qual foi a reação do eu mais velho Com a chegada do bebê em casa? Bom O Bernardo Ele foi no hospital me visitar Na maternidade de Campinas Ele entrou com a minha mãe No colo e tal Me visitou Ele viu o Rodrigo Ele ficou todo assim Encantado O Bernardo sim foi uma criança muito carinhosa Então pra ele foi assim Diferente Sabe? Então ele viu o Rodrigo Ficou perto Pegou no colo Assim a gente botou no colinho dele Sentado E foi ótimo A gente fez uma estratégia Quando o Rodrigo nasceu Que eu tinha lido em algumas revistas Alguns livros Que é você comprar um presente Pro mais velho E dizer que foi o bebê que comprou Que deu Sabe? Quando a criança é novinha Porque o bebezinho Ele aceita isso Como verdade Então a gente comprou um presente E deu pra ele Falando que foi o Rodrigo Que tinha escolhido Então ele ficou muito feliz E até hoje ele mostra os bichinhos E fala que foi o irmão que deu Então eu acho que essa aceitação Foi ótima Mas eu acho que a aceitação maior Do Bernardo com o Rodrigo Eu tenho certeza Eu não acho Eu tenho certeza Que a escola teve um papel importante Porque na escolinha dele É só jardim E o berçário E o maternal Então Crianças no máximo Até 4 anos de idade Então as crianças pequenas Que tem lá Os bebês Menorzinhos A professora deixava ele Ficar um tempo do dia Assim Com eles Né? Então ela ia Conversando com ele Que ele ia ter um Amiguinho em casa também Pequenininho E tal Ia explicando pra ele Então eu acho que isso ajudou muito Muito mesmo Gente Sabe? Eu acho que Foi Teve um papel fundamental Assim Nessa aceitação Dele com o irmão Mas foi super bem No começo Ele não teve ciúmes Ele não teve Crise de nada Nada, nada, nada Ele só queria colo O colo ele pedia sempre Principalmente quando ele viu o Rodrigo Assim no colo Ele pedia Mas foi super tranquilo Assim Ele me surpreendeu mesmo O Rodrigo A aceitação Do Bernardo com o Rodrigo Foi assim Fantástica Graças a Deus Pergunta 5 Como seu coração ficou Depois De mais um filho Na sua vida Ah gente Não vou chorar Dessa vez É maravilhoso Sabe? É É surreal Assim É muito difícil É muito cansativo Mas eu sinto uma paz Assim Dentro de mim Meu coração se alegrou Ainda mais O Bernardo Sempre foi a luz Da minha vida E depois que o Rodrigo Chegou Foi ainda mais Sabe? A minha vida Só iluminou Cada vez mais É como se eles fossem O alicerce De tudo Então eu não tenho Não tenho o que falar Não tenho palavras Para descrever O amor E nossa A paixão que eu tenho Por eles E por essa minha vida De mãe É maravilhoso Pergunta 6 O que você faz Para o irmão mais velho Não sentir ciúmes? Olha Para o Bernardo Não sentir ciúmes Assim Eu tento o máximo Fazer o Bernardo Participar de tudo Em relação ao cuidado Com o Rodrigo Então Banho Brincadeira Dar comida Aguinha Sabe? Suquinho Tudo que eu vou fazer Com o Rodrigo Eu chamo o Bernardo Para participar Tudo Tudo mesmo Então o Bernardo Sempre participou muito Da vida do Rodrigo Assim E participa até hoje E eu mantenho Também uma tradição Assim com eles Que é Manter eles juntos Para fazer tudo Então A hora de dormir Eles vão dormir juntos Na hora de comer juntos Banho juntos Então tudo Eles fazem juntos Eu separava mais Quando o Rodrigo Era bem belezinho Mas assim Nascido Era mais difícil Mas agora Que eles estão assim Maiores Está mais fácil Então Eles estão cada vez Mais grudados Eles brincam muito juntos E é muito gostoso De ver Assim Eu acho que A principal coisa Que eu faço Para ele não sentir ciúme É ele se sentir Parte desse universo De cuidado Com o Rodrigo Desse cuidado Mesmo Com o mais novo Então Eu faço ele Participar bastante Da vida do Rodrigo Sete Como é a convivência Então ele já faz Então ele já faz escândalo Eu acho que Mas a convivência deles É muito boa Como eu boto eles Para fazer tudo juntos Eu acho que Essa união Assim Quando eu estava grávida Eu sempre ficava pensando Ai meu Deus Como será que vai ser Com mais um bebê Será que eu vou dar conta E tal E é uma coisa Tão natural Da vida O amor é o mesmo E a gente Vai Realmente Depois do Ser meu filho Tudo fica mais fácil Sabe Então eu consegui Assim Desenrolar bem Assim Sabe Essa coisa de cuidar De dois bebês E tal Porque eles são Muito bebês Os dois E eu acho isso Incrível Fantástico E eu estou super feliz Com os meus dois meninos Aqui E eu acho que Eu não poderia pedir Presente maior Para Deus Assim Eles são Bênçãos mesmo Nas nossas vidas Aqui Oito Oito Como Está sabendo lidar Você está sabendo lidar Com seus filhos Como é que está sendo O seu dia a dia Sim Eu estou conseguindo lidar Bem com eles Foi o que eu falei É uma coisa que vem naturalmente Sabe A gente não Não fica planejando o dia Já tentei Botar horário Para isso Para aquilo Mas sempre Tem alguma intercorrência Alguma coisa E não dá certo Então eu tento Sabe Deixo fluir Eu estou conseguindo sim Essa coisa de tentar Colocar os dois Para fazerem as coisas juntos Ajuda muito Viu gente Muito mesmo Então banho Almoço Essas coisas Eu tento fazer tudo Ao mesmo tempo Nos dois E acabo otimizando O meu tempo também E eu estou conseguindo lidar Assim Muito bem E eu falo que Isso é uma coisa É divino É Deus que dá essa força Para nós Assim como mãe Como mulher E meu dia a dia É aquela correria Eu até fiz um vídeo Falando da rotina doméstica É aquela coisa A gente acorda muito cedo Agora eu estou de férias De trabalho A gente acorda cedo Mesmo assim Porque os meninos Acompanham o horário do pai E o meu Que a gente sempre acordava Sete horas da manhã Quando eu estava trabalhando E eu vou voltar a trabalhar Agora dia 28 de janeiro E eles então Têm esse ritmo De acordar cedo Por causa do horário deles Da escola Então eu acordo cedo Eu dou café da manhã Para os dois Eles brincam um pouquinho O Rodrigo sempre dorme O Bernardo fica comigo Enquanto eu faço as coisas de casa E eu vou fazendo Gente, quando dá Eu não consigo fazer tudo de uma vez Eu não tenho ninguém aqui em casa Que me ajuda Eu vou empregada E assim Uma doméstica para me ajudar Então eu faço tudo sozinha Então eu que limpo Eu que lavo Eu que passo Eu que faço tudo Então assim Eu procuro fazer as coisas Ao longo da semana Devagar E assim Faixina mesmo Quando eu vou fazer Eu aproveito Quando o Lucas está em casa Quando o Lucas está aqui Sábado, né Domingo Aí ele fica com as crianças Para mim Para eu fazer Pegar a casa inteira Para arrumar de uma vez Com os dois É impossível Impossível mesmo Assim Eu não consigo De jeito nenhum Lidar assim com isso De fazer as coisas em casa Com eles aqui Não dá Mas eu vou fazendo aos poucos Se eu consigo Me virar bem Nove Pretende ter mais um bebê? Por quê? Não 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 pretendo De jeito nenhum Não quero mais filhos Porque Mesmo assim A maternidade sendo uma coisa maravilhosa Eu não me arrependo Sabe? Eu gosto muito de ser mãe É uma coisa muito difícil É uma responsabilidade Muito grande A gente tem que abrir mão De muita coisa A vida fica muito mais Cheia de responsabilidades mesmo E eu quero dar qualidade de vida Para os meus filhos Sabe? E eu penso que não adianta você colocar Filhos no mundo Se você não vai conseguir dar A mesma coisa que você gostaria De dar para todos eles Então Eu me sinto assim Eu não tenho estrutura Para ter mais um filho Assim, sabe? Psicológica mesmo E nem financeira Dois só, tá bom Não quero mais filho nenhum Dez Como casal É fácil ou não A comunicação Depois que a família aumentou Olha Eu e o Lucas A gente sempre se comunicou muito bem A gente sempre se deu muito bem O que tipo Contou um pouco Com os meninos É o nosso tempo Assim, para nós Sabe? A gente não tem mais Tanto tempo disponível Só eu e ele Então às vezes Quando dá A gente pede para alguma das vós Ficarem com eles E a gente sai para jantar E tal Vai passear Porque Realmente Aqui em casa Nossa rotina É praticamente Assim, 100% Voltada para os meninos Mesmo Mas em relação A educação deles E tudo A gente se dá muito bem A gente conversa bem Às vezes a gente tem As nossas divergências Em relação a alguns assuntos Mas a gente Tenta sentar E conversar E resolver, sabe? Eu e o Lucas A gente se dá muito bem Então acho que Esse amor Que a gente tem um pelo outro Assim, essa Essa cumplicidade Acho que ajuda bastante, né? 11 A diferença de idade Ajuda ou atrapalha? Olha Eu acho que ajuda E atrapalha Ajuda no sentido de Assim, foi mais prático Porque Em relação ao enxoval Por exemplo Eu tinha muita coisa ainda Do Bernardo Que servir para o Rodrigo Que está servindo até hoje Em relação a cuidados Assim, eu acho que Meio que eu nem Eu não esfriei Assim, né? Não descansei dos cuidados Com o bebê Então estava tudo muito fresco Ainda na minha cabeça Então Foi meio que Eu fui assim Correndo no automático Sabe? Então Isso ajudou bastante E o fato deles Terem uma idade próxima Acho que ajudou Na convivência deles também Foi o que eu falei Como o Bernardo Era muito novo A aceitação dele Com o irmão Foi uma coisa mais natural Assim Porque na verdade A cabecinha dele Não entendia muito bem Né? A venda do irmão Ou não Então Acho que isso ajudou bastante Agora o fato Eu acho que atrapalha um pouco É a correria mesmo Porque como Eles são muito dependentes De mim Os dois Porque são dois bebês Eu considero o Bernardo Um bebê grandão Então Essa dependência De mim Do Lucas Isso atrapalha bastante Assim No sentido de cansar Bastante Mas de resto É só alegria Ah Doze Você se sentiu insegura Tendo outro bebê Em relação ao seu primeiro filho? Bastante Bastante mesmo Eu fiquei muito insegura Porque eu não sabia Se eu ia Assim Sabe? Se eu ia conseguir dar conta Se eu ia Até Gente É uma Parece assim Estranho de pensar Mas a gente pensa mesmo Se o amor vai ser o mesmo Se a gente vai conseguir Ser a mesma mãe que a gente É Né? Ou foi pro primeiro filho Pra esse E foi o que eu falei Uma coisa tão de Deus Assim Eu orava tanto pra Deus Pedindo pra Me dar sabedoria Me dar tranquilidade Sabe? E eu pedia muito Pra que meus filhos Se amassem muito Que eles fossem muito alegres E eu sinto isso assim Da parte do Bernardo O Bernardo é muito dependente Do Rodrigo Eles são amigos mesmo Eu sinto isso nos olhos deles E Quando eles se veem E eu agradeço muito A Deus por isso E eu me senti bastante insegura Eu não sabia Pra mim era um mundo novo Assim E depois que o Rodrigo nasceu As coisas foram fluindo Assim Foi O amor O amor é incondicional Pelos dois É o mesmo amor Não tem mais amor por um Ou preferência Eu acho tão estranho Quando eu ouço algum pai A mamãe dizendo Que tem preferência por um filho Eu acho que isso é impossível De acontecer Sabe? Por mais Sei lá Errado Que o seu filho esteja Eu acho que É difícil a gente diferenciar E eu não me vejo assim E Eu amo meus filhos Da mesma forma Os dois E Eu me senti insegura sim Bastante Mas depois com o tempo Passou Principalmente depois Com a vinda do Rodrigo mesmo Passou totalmente Essa insegurança 13 E Última pergunta O que você mudaria De um filho pro outro? O que errou com o primeiro Que você está tentando acertar agora? Olha Se eu disser Que eu não estou mimando O Rodrigo Tanto quanto eu me meio O Bernardo Eu estou mentindo Eu estou mentindo Porque Não sei Eu fiquei pensando Nessa pergunta O que eu ia responder Talvez agora Eu acho assim Não é o que eu estou tentando mudar Mas eu acho que O que mudou De um filho pro outro Foi aquela coisa De tipo assim Ter medo de tudo Sabe? Aquela insegurança De mãe de primeira viagem Eu acho que isso passa Sabe? Então muita coisa Que eu tinha medo Do Bernardo É assim Ah não come isso Não põe a mão no chão Não fica descalço Não faz isso Não faz aquilo Sabe? Não liga o ventilador Nessas coisas Eu estou tentando Não fazer com o Rodrigo Porque realmente Eu vi que não tem Sabe? É claro que os cuidados Os perigos existem A gente tem que tomar cuidado Mas eu acho que Aquela insegurança Assim sabe? De mamãe de primeira viagem Que eu vejo Muitas mães assim Às vezes lançam perguntas No meu grupo Ou em outros grupos E são coisas assim Que eu falo Caramba Eu também pensava isso Sabe? Eu também achava Que eu não podia fazer isso Não podia fazer aquilo E hoje eu vejo que não Sabe? E com o Rodrigo As coisas fluíram Assim mais naturalmente Com o Bernardo Foi mais difícil Assim Porque eu tinha bastante medo E eu era mais nova No assunto Era meu primeiro filho Então eu não sabia Muito bem como agir E... Só que eu falo Gente A maternidade Até tem uma propaganda Acho que da Johnson Não tenho certeza Que diz que quando nasce Um bebê Nasce também uma mãe E eu tenho certeza Que é verdade Porque Enquanto a gente está grávida A gente se sente mãe Se sente mãe Mas acho que a gente Se sente mãe mesmo Assim Quando a gente pega A nossa cria Nos braços Sabe? Fala não Agora é de verdade Sabe? Porque parece que Enquanto está na barriga Principalmente quando é O primeiro filho É surreal Assim Sabe? Então se alguém me perguntar O que você é Além de ser Professora Ter a minha profissão Eu sou mãe O tempo todo Eu vivo a maternidade Assim intensamente Sabe? O meu mundo Assim é todo Rudeado por coisas de criança Pelos meus filhos Pela rotina deles Então eu sou Todos os dias Assim Preenchida o tempo todo Com esse amor E com esse universo materno Assim E eu Por isso que eu falo Assim O blog e o canal Me trouxeram Ainda mais Assim Me aproximaram Me aproximou Ainda mais E Aproximou também Muita gente Que vive esse mesmo mundo Que o meu Nesse mesmo universo E Isso é muito bom Não tem Nada no mundo Que pare isso Sabe? Então Eu gosto muito De ser mãe Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da TEL Se vocês tiverem Alguma pergunta A mais Alguma dúvida Alguma coisa Deixem aqui pra mim Lá no grupo do facebook Ou no blog Agradecer só o carinho De vocês No blog E Todo Eu não esperava Chegar nesses números De inscrições De visitas ao blog Então Muito Muito obrigada Sem vocês Não teria Como fazer isso acontecer Então Muito obrigada Mesmo E Parabéns pra Sara Fortunata Por essa tag Viu Sara? Muito Muito genial Eu adorei Foi um prazer Responder E Espero que outras mamães Também respondam As mamães que tem mais de um filho Gisele Da Alpine Mãe do príncipe Thomas Do príncipe William Responda pra nós Acho que vai ser super legal E é isso então Galera Super beijo Pra vocês Obrigada pelo carinho De sempre Ótimo ano novo Boas festas Pra vocês amanhã Dia 2 O meu canal Completa Um ano E Eu quero Dicas Sugestões de vocês Do que fazer Pra comemorar Esse primeiro ano Do canal Tá bom? Deixem aqui pra mim Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau